Chegamos aqui no mirante do farol Estamos aqui no mirante do farol, aqui em Morro, que é a vista para o porto Como chega naquela praia lá embaixo? É, o cara tá bom É, o cara tá bom É, o cara tá bom Descendo aqui agora a trilha do farol Depois do mirante Estamos aqui dentro do bioma da Mata Atlântica Vamos pra praia Tchau